Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe o enfeite da webcam, certeza te amassei na outra olhando pro chão, porra, amassa mesmo, joga muito e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Granada! Fire in the hole! Smoke! Granada! A habilidade das personagens é multi-kill, anti-flash, anti-granada e anti-quedal. E a habilidade de modo zumbi ela tem também. Pelo sério, você sabe que eu não sou idiota. E mesmo assim não saberia diferenciar que esse rank da sua webcam se é o rank atual. Coffee, eu só faço a low job, mano. Tipo assim, eu só faço a low job. Só a live de low job. O que seria a habilidade multi-kill? Aumenta o tempo de multi-kill. Só que tinha tudo da live. Agora não dá, mano. Ah, mas quem chegar e perguntar só fala que eu já vendi, velho. Qual a sua? Double kill! Fumaça! Me estou com frita! Já vendi suco de fruta! Fumaça! Fumaça na caixa! Fumaça! 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 Você viu o jeito que eu morri? Granada! Feito! Fumaça! Morri por causa da porra de uma arma que trava cara! O cara da tira que trava! C4 ativada C4 na área B C4 no C4 no Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Ó, 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 que é essa, hein? Cês viram? Achei até aqui do homem. Aqui, ó, isso aqui em cima é do Shadow Play, velho. Quando eu aperto F10, só nos últimos dois minutos jogados da tela, entendeu? Compença aqui, compensa. De mancar a bala! Ei! De qual lado você está no final? Ei, sai, sai. Oh, não. que time é esse cara gente lenda gente lenda ele ainda não plantou a C4 gente ele ainda não plantou a C4 gente esse cara tá menos 90 esse cara tá menos 90 menos 90 que esse cara tá eu vou flodar ainda menos 90 menos 90 menos 90 isso aqui é lenda 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 deixa o cara jogar o jogo dele é mano eu tô segurando a mão dele tô jogando pra ele tô lá no quarto dele ó pegando o mouse dele lá não tô deixando ele jogar não um cara desse cai no meu time no lenda eu tenho que ler deixa o cara jogar não sabe o que que é o intuito da ranqueada não mano não sabe ela tá falando um bagulho desse aí não sabe não deve jogar igual certeza deve jogar igual não é possível mano se for um bagulho desse pra mim minha felicidade eu estiver morrendo pra Eva minha felicidade é jogar crossfire olhando essas telas aqui ainda lendo um chat do youtube falando deixa os caras jogar pochinho eles estão lenda sim jogando olhando pro chão sim mas eles estão se divertindo pochinho deve jogar igual não é possível cara não é possível cara é certo que joga igual o que que é isso aqui gente ele tá marcando o que aqui com o cara deixa o cara jogar pãozinho diversão mano diversão crossfire é lazer 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 ai ai lazer mano lazer tô me divertindo muito e aí é o cara de eu vou lá é uma escala de eu vai jogar muito pô isso aí joga E aí E aí E aí E aí E aí UD KILL E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma